O estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Evangelho e Trabalho, lição 17. Emmanuel mostrará nesta lição a oportunidade de refletirmos sobre um importante item de nossa vida cotidiana, o trabalho. Importante, porém, que saibamos primeiramente que a luz do Espiritismo, trabalho, é toda ocupação útil. Isto está na questão 675 do livro dos Espíritos. O estudo, assim, não é apenas aos que trabalham aos olhos da sociedade, sob remuneração ou mesmo voluntariamente, mas destina-se a todos aqueles que buscam ocupar suas horas com tarefa útil. Que beneficie algo ou alguém. Comecemos a lição. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Se nós não levantamos as segundas-feiras felizes e contentes por mais um dia de tarefas e trabalhos, ainda não alcançamos o que Emmanuel chama de glorificar o trabalho. Vejamos o que o dicionário nos traz sobre o verbo glorificar. Significado de glorificar o verbo transitivo direto, cobrir de glória, de louvor, gloriar, exaltar, glorificar um herói, fazer uma homenagem a, celebrar as boas qualidades, os feitos de homenagear. O colégio glorificou os melhores, atribuir a alguém a glória eterna, conduzir a bem-aventurança, a felicidade eterna ao lado de Deus. Canonizar, beatificar, glorificar um papo, verbo pronominal, tornar-se notável, distinguir-se dos demais, glorificou-se fazendo o bem. Dar uma importância excessiva para os próprios feitos e qualidades, exaltar-se, glorificá-la-se de seu dinheiro. Etimologia da palavra, origem da palavra glorificar, do latim glorificare. Glorificar é sinônimo de abençoar, bem-dezer, canonizar, enaltecer, gloriar, louvar, ou falar, exaltar ou homenagear. Muitos acreditam que trabalhar para o Cristo e para o seu Evangelho de luz é frequentar um tempo religioso e dedicar-se a uma atividade de prestação material, como a entrega da sopa. Certamente, são atividades muito importantes, porém, o que o bem-feitor nos está apresentando é algo muito mais profundo. Ele nos convida a compreender que tudo o que fazemos, principalmente o nosso trabalho, pode estar a serviço do Evangelho. Trabalhar com alegria, retidão, dignidade, equidade, são virtudes raras e necessárias a todos os cristãos. Vejamos um pouco mais da lição. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Dominadas pelo princípio da força, as nações viravam em imensa semelhança com as tavas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos, quase sempre, sobre os puros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos mais adultos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. O trabalho era sinônimo de aviotação. Se olharmos para o século passado e o anterior a ele, facilmente veremos o quão verdadeiras são essas afirmativas de Emmanuel. O trabalho não é bem visto pela maioria dos homens. Ainda hoje, há quem queira enriquecer para pregar-se ao rosto e aos prazeres materiais. Famílias são criadas sob valores de que o trabalho serve único e exclusivamente para o ganho financeiro. E promovem, assim, um estrago imenso na vida dos jovens que esquecem de suas aptidões para buscar apenas o emprego ou a profissão que lhes garanta muito dinheiro ou, na opinião de muitos, sucesso. A realidade de outrora ainda reside em muitos pensamentos e condutas de pessoas que acreditam que, por terem posses materiais, devem ser servidos e poucos se preocupam em serem úteis ao mundo em que se encontram. Qual o nosso entendimento sobre o trabalho que realizamos? Seja na profissão, em casa, na comunidade, no serviço religioso, Onde quer que estejamos, temos a oportunidade de auxiliar, por sermos úteis. Compreendemos a força do trabalho? Compreendemos que o trabalho também é uma ponte para o nosso caminho evolutivo? Recordemos que o trabalho é lei divina, como nos dizem os espíritos na questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo, que constitui uma necessidade, E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, Porque olha, aumenta as necessidades e os gostos. Prossigamos com Emmanuel. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, Demoravam-se na subalternidade absoluta, Suando e gemendo para sustentar o carro purpúrio dos opressores. Em todas as cidades, pulavam escravos de todos os matizes, E somente a eles era conferido o dever de servir com a austera punição. Muitas pessoas, quando ocupam altos cargos, Sejam privados ou públicos, Acreditam que devem ser servidos. Até mesmo o cafezinho deve lhe ser trazido à mesa. A lição, porém, Nos fala de onde se encontram os espíritos nobres. Não aqueles que a terra reconhece e homenageia, Mas os que estão verdadeiramente em serviço do Cristo, Trabalhando pela construção de um mundo melhor. Os espíritos nobres estão suando e gemendo Para sustentar estes homens, Revestidos transitariamente em cargos de poder, Que esquecem seu compromisso e de sua função. Há quem pense que isso se refere apenas a políticos, Porém, Até mesmo um pai de família deve demonstrar aos filhos A dignidade do trabalho, Nas pequenas tarefas da lide doméstica, Exemplificando aos pequeninos, Desde a tenra idade, Que o trabalho dignifica o homem. O fundamento desta conduta, Está alicerçado no egoísmo, Que ainda atinge a vida humana, Com diversas cores, Configurando-se numa chaga, Que atravessa os milênios, E que temos sérias dificuldades, Para combater. Sigamos em frente. Roma imperial, Jazia repleta de cativos, Tomados ao Egito e à Grécia, A Gália e ao Ponte. Só na Revolução de Esparta, No ano de 71, Antes da Era Cristã, Foram condenados à morte, 30 mil escravos na Via Áfia, Cuja única falta, Era aspirar ao trabalho digno, Em liberdade edificante. Eis um triste exemplo, De como temos agido, Ao longo dos milênios. Interessante, Porém, Observarmos, Que Emmanuel, Traz um exemplo, Do qual ele mesmo, Participou, Não como escravo, Mas como um dos, Que estavam no poder. Recordemos, Que o livro, Há dois mil anos, Nos relata da vida, Do senador, Públio Lentulus, Que o próprio Emmanuel, Afirma ser uma de suas vidas. O senador, Por sua vez, Era o espírito do bisavô, Públio Lentulus, Sura, Sura, Reencarnado. Repare este papiros, São notas de meu bisavô, Acerca dos seus projetos, No consulado. Encontrei neste acervo, De pergaminhos, Diversas minutos, De sentenças de morte, As quais já havia observado, Nas minhas digressões, Do sonho inexplicável. Confronta, Estas letras. Não se parecem, Com as minhas? Que desejaríamos mais, Além destas provas carigráficas? Há muitos dias, Vivo este obscuro dilema, No íntimo do coração. Serei eu, Públio Lentulus, Sura, Reencarnado. A história nos fala, Do bisavô de Emmanuel, Públio Lentulus. Públio Cornelio, Lento e Sura, 114 a 62 a.C. Do latim, Públio Cornelius, Lento e Sura. Foi um político da família, Dos Lentulus Lentulus, Da gente Cornelio, Da república romana, Eleito cônsul em 71 a.C. Cristo, Com o pneu ao filho, Orestes. É famoso, Por ter sido, Um dos principais personagens, Da conspiração de Catilina, E por ter sido, Padraço de Marco Antônio. Lentulus, Foi nomeado, Testor de Lúcio Cornelius, Sula, Em 81 a.C. Quando foi acusado por ele, De ter se apropriado de dinheiro público, Recusou-se, Inclusive, A se defender, Mas de forma insolente, Estendeu sua panturrilha, Em latim, Sura, Que era o local, Onde os garotos, Eram punidos, Quando cometiam erros, Em jogos de bola, Com comportamento similar, A um tapinha na mão, Foi eleito, Pretor, Em 75 a.C., Propretor, Da Sicília, Nos dois anos seguintes, E cônsul, Em 71 a.C., Desta vez, Juntamente, Com o pneu, Ao filho, Orestes. Fonte, O Ipnec, Assim como Emmanuel nos traz um exemplo de sua própria existência, Também nós tivemos diversas experiências, Algumas positivas, Outras negativas, Reconheceremos as vidas passadas, Através das tendências que apresentarmos nesta vida. Vejamos um preenche do livro dos Espíritos, Questão 399. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéricas, Mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado, E qual era o cunho predominante do seu caráter. Basta estudar-se a si mesmo, Poderá julgar do que foi, não pelo que é, Mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado, E simultaneamente, Provas com relação ao futuro, Curam-nos e elevam-nos, Se a suportarmos, Resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também, Nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, Do mesmo modo, Que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo, Que lhe infrige a lei. Assim, O orgulhoso será castigado no seu orgulho, Mediante a humilhação de uma existência subalterna, O mal rico e o avarento pela miséria, O que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, O tirano pela esclavidão, O mal filho pela ingratidão de seus filhos, Preguiçoso por um trabalho pesado. A compreensão destas leis que nos regem, Permite uma visão mais consciente do que nos acontece, E nos dá força e coragem para resistir ao mal, Buscando em tudo o bem maior. O trabalho é sempre uma ferramenta eficaz, Para lutarmos contra nossas imperfeições, À medida que nos auxilia a desenvolver o intelecto, E também nos dá a oportunidade de sermos úteis, Para a sociedade que nos recebe. Se outrora agimos contra a natureza, Hoje temos a oportunidade de preservá-la. Se outrora promovemos a guerra, Hoje somos convidados a ser pacificadores. Se outrora descumprimos a lei divina, Hoje nos é dada nova oportunidade, A fim de resgatarmos estas faltas. Sigamos em frente com as lições do livro roteiro. Com Jesus, no entanto, Nova época surge para o mundo, O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia, E debota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. O médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes, O professor não se fatiga repetindo as lições, O juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância, O benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito, O sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos, O advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes, O trabalhador divino serve a todos, Sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Eis um novo paradigma para o mundo, Em todos os aspectos, Jesus foi o homem integral, Que nós podemos almejar, Dentro de nossa condição evolutiva, Ele personificou, Retirou a religião dos tempos, Para dizer ao homem, Que ele é o templo divino, E todos os lugares são santos, Todos os momentos importantes, E nossa vida não pode ser dividida, A nossa conduta deve ser a mesma, Seja em nossa família, No trabalho, Na casa religiosa que frequentamos, E mais do que isso, Em cada uma de nossas atividades, Temos a oportunidade de trabalhar e servir. Questão 625 do Livro dos Espíritos, Qual o tipo mais perfeito, Que Deus tem oferecido a um homem, Para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos foi Jesus. O fato dos Espíritos terem apontado Jesus, Como o modelo e guia da humanidade, Tem como consequência natural, Que devamos conhecer quem ele foi, Como agiu cada uma de suas ações, Dizeres, E até mesmo seu silêncio, É oportunidade de reflexão e aprendizado, A nós outros, Estamos buscando a melhoria íntima, Não basta admirá-lo, Não basta buscá-lo em nossas orações, É preciso conhecê-lo, E trazê-lo para a nossa mais profunda intimidade, Só assim, Ele poderá nos inspirar, A sermos melhores. Sigamos em frente, Cada companheiro de apostolado, Ausenta-se mais tarde, Do comodismo, Para ajudar e ensinar em seu nome, Raspando horizontes mais vastos, Da compreensão da vida, Em regiões distantes do berço, Que os vira nascer. Diferente da maioria das outras raças, Que utilizavam-se dos escravos, Para o trabalho, Os judeus eram, sobretudo, Grandes trabalhadores, Honravam a terra, Com o suor do seu rosto, Como previam as sagradas escrituras, Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Com o suor do teu rosto, Tomerás o teu pão, Até que voltes ao solo, Pois da terra foste formado, Porque tu és pó, E ao pó da terra, Retornarás. Cláudio José, Que escreveu sobre a história dos judeus, Nos auxilia a compreender, Como o trabalho era relevante, Para este povo. Citamos alguns trechos. Gênesis 25, Abrão, depois da morte de Sara, Disposou Petrura, E teve dela seis filhos, Todos, Infatigáveis no trabalho, E muito ativos. Gênesis 35, Depois da morte de Isaac, E seus dois filhos, Dividiram a herança, E nenhum deles ficou no mesmo lugar, Que antes havia escolhido, Para fixar a residência. Isaú deixou Hebron, A Jacó, E estabeleceu-se em Seir. Ele possuía Idumeia, E deu-lhe seu nome, Pois fora cognominado Edom, Por motivo que vou explicar. Quando ainda era jovem, Voltava um dia da casa. Exausto pelo trabalho, E torturado por uma grande fome. Êxodo 1 Como os egípcios, São naturalmente preguiçosos, E voluptuosos, E só pensam no que lhes pode, Proporcionar prazer e proveito, Eles olhavam com inveja, A prosperidade dos hebreus, E as riquezas, Que estes conquistavam com o trabalho. Esta cultura, Juntou-se aos ensinos do Cristo, De amor e fraternidade, E mudou o mundo. Ainda hoje, Somos convidados a buscar, No ensinamento do Cristo, O norte, Para as nossas vidas. Recordemos da lição, Que consta do Evangelho de Marcos, Capítulo 9, Versículo 37, Se alguém quer ser o primeiro, Seja o último, E o servo de todos. Mais tarde, Em Roma, O desejo de auxílio mútuo, Entre os cristãos, Atinge inconcebíveis, Realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho, Se consagram inteiramente, Ao serviço, Com o objetivo, De amparar os companheiros, Necessitados. Espalham-se aprendizes da boa nova, Nas atividades da indústria e da agricultura, Das artes e das ciências, Da instrução e do comércio, Da enfermagem e da limpeza pública, Disputando recursos para o auxílio, Aos associados de ideal, Na servidão ou na indigência, No sofrimento e nas prisões. A quem jejue por dois, Três dias seguidos, Afim de economizar dinheiro, Para os serviços de assistência ao próximo, Sob a direção do pastor. O trabalho passa então, A ser interpretado, Por bênção divina. O mundo modifica-se, Com a inauguração de novos tempos, Trazidos pela presença sublime do Cristo, Governador do planeta, Entre nós. Seu exemplo inspirou, E prossegue inspirando, A conduta de muitas vidas, E a veradia, Em que inspirar também, As coletividades, Emmanuel nos auxilia em apontamentos, O livro O Consolador. Em virtude dos seus postulados, Sublimas de fraternidade, A lição do Cristo, Representava o asilo, De todos os desesperados, E de todos os tristes, As multidões dos aflitos, Pareciam ouvir, Aquela misericordiosa exortação, Vinde a mim, Vós todos que sofreis, E tendes fome de justiça, E eu, Os aliviarei, E da cruz, Chegava-lhes ainda, Ou além, De uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre, Não se restringiu aos povos da Judéia, Que lhe ouviram diramente, Os ensinos imorredoros, Numerosos centuriões, E cidadãos romanos, Conheceram pessoalmente, Os fatos culminantes, Das pregações do Salvador, Em toda a Ásia menor, Na Grécia, Na África, E mesmo nas galhos, Como em Roma, Falava-se dele, Da sua filosofia nova, Que abraçava todos os infelizes, Cheia das claridades sacros santas, Do reino de Deus, E da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor, Trazia nova luz aos corações, E os seus seguidores, Destacavam-se no ambiente corrupto do tempo, Pela pureza de costumes, E por uma conduta retilínea, E exemplar. Encerra a lição do livro-roteiro, Sobre o trabalho. Paulo de Tarso, Transferindo-se da dignidade do cinério, Para o duro labor do teatro, Confeccionando tapetes, Para não ser pesado a ninguém, E garantindo por esse modo, A sua liberdade de palavra e de ação, É o símbolo do cristão, Que educa e realiza, Demonstrando que a claridade do ensino, Deve aliar-se a glória do exemplo, E até hoje, Honrando um trabalho digno, A sua norma fundamental de ação, O cristianismo, É a força libertadora da humanidade, Dos quadrantes, Do mundo inteiro. Paulo compreendeu Cristo como poucos, E estudar a obra a Paulo de Estrego, Bem como as suas cartas, No novo testamento, Os dão a dimensão desta compreensão, Era sobretudo um trabalhador, Viajava, Instalava-se na comunidade, Buscava o próprio sustento, Enquanto ali se encontrava, E levava a palavra a todos os corações, Que ansiavam pelo Cristo, E sua boa nova. A eficácia da pregação de Paulo, Residia sobretudo, Na coerência de suas palavras, Com a sua vida, Simbolizando o cristão, Como diz Emmanuel, Que educa e realiza, Demonstrando que a claridade do ensino, Deve aliar-se, A glória do exemplo. A doutrina do Cristo, Não reside em palavras bonitas, Que emocionam, Ela reside sobretudo, Na mudança que trará As nossas vidas cotidianas, Fazendo-nos pessoas mais amorosas, E fraternas. E por ser a doutrina espírita, O resgate, Destes exemplos suprimos do Cristo, E Kardec, Nos deixou o ensinamento, Reconhece-se o verdadeiro Espírito, Pela sua transformação moral, E pelos esforços que emprega, Para domar, Suas inclinações más. Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulo 17, Um fraterno abraço, E até o próximo estudo.